se você gosta do meu conteúdo e quiser contribuir com o canal clique em valeu demais que estará me ajudando a melhorar cada vez mais obrigado deixe sugestões de plantas nos comentários que estarei fazendo com o maior carinho para vocês deixe sugestões de plantas nos comentários que estarei fazendo com o maior carinho para voceis com o maior carinho para voceis se tirou, 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 tirou e a merdinha ele atirou e acertou o gigante com a pedra e sol e o gigante foi ao chão se tirou, 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 tirou e a merdinha ele atirou e acertou o gigante com a pedra e sol e o gigante foi ao chão sol da vizinho, sol da vizinho, o dia foi ao chão gigante o forte, sol e o gigante foi ao chão gigante, frantadinha e sol e as verduras,asis que scene acontece ao chão gigante não se tirou, sol e a merdinha ele atirou e acertou o gigante com a mas E o gigante foi ao sal E girou, 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 girou E a pedrinha ele atirou E atirou o gigante com a pedra E o gigante foi ao sal Solta, vizinho, solta, vizinho O dia vai ser o gigante E quando o espalha não olha A aparência ele olha é o coração Da minha paciência mais Ovelhando o pai Pode chamar o menino E quando foi usido Foi cheio do espírito gigante E ele derrotou E girou, girou, girou